Hoje é terça-feira, hoje é dia do ciência pra gente e eu tenho o prazer de cumprimentar nesta manhã linda de terça-feira, a professora e cientista Aline Entorne. Professor Aline, bom dia, com muita alegria, seja bem-vinda. Bom dia, meu amigo. Tá tudo bem, Aline? Tudo bem, felizmente, você. Graças a Deus, tudo na santa paz, um dia muito bonito hoje, né? Campos tá assim também? Tá, tá ensolarado. Tá ensolarado, né? Então tá bom. Bom, nós vamos hoje, mais uma vez, falar aqui sobre, agora falar sobre vacinação, que é algo tão importante, que as pessoas estão aí meio dispersas em relação à vacinação. Bom, vamos lá. O nosso tema de hoje, Coronavac. Crianças e adolescentes, não é? Mais uma vez, estamos aí nos vendo ameaçados por notícias falsas, não é? A gente, semana passada, a gente até falou um pouquinho aqui sobre essas questões de notícias faltas e falsas em relação à vacina. Nos últimos dias, vimos informações espalhadas pelo país que questionam o funcionamento de algumas vacinas. Por outro lado, dados reais que preocupam a saúde das crianças e adolescentes passam despercebidos pela população. Então, Aline, nós falamos sobre isso um pouquinho semana passada. E agora eu pergunto para a professora e cientista Aline Entorne. Como está a situação da Covid em crianças no Brasil, professor? Então, Nelson, por que que é um assunto que tá ficando de lado aí, a gente não percebeu tanto? Sim. De fato, a gente vê um número pequeno de crianças sendo afetadas. Certo. Mas tem um dado que é preocupante. O Brasil é o segundo país que mais acumula morte de crianças por Covid no mundo, gente. Olha só, hein? Só ficou atrás do Peru, né? Que tem um sistema de saúde menor, que tem dados, números aí, muito alarmantes. Aham. E o que que a gente viu, né? Que até meados de maio, quando a gente teve aí a segunda onda, né? É. Morreram quase mil crianças aí de zero a nove anos por Covid no Brasil. Aqui no Brasil? O Brasil é pequeno. Isso. Olha. Só que, olha só, quando a gente compara com os outros países, quando a gente relativiza, né? Quando a gente vê a morte de crianças por milhão, foi verificado que o Brasil tem 32 mortes de crianças aí por milhão. Só ficou atrás do Peru, que tem 41 mortes. É. E os nossos países vizinhos aqui, Argentina e Colômbia, já tem um número aí quase três vezes menor, que de 12, 3 mortes por milhão. Assim, já é bem inferior ao Brasil. Certo. Quando a gente olha para a Europa, gente, a diferença é muito gritante. O Reino Unido e a França só tiveram quatro mortes de crianças por milhão. Então, isso mostra que o nosso número é oito vezes maior do que a Europa, entendeu? Agora, professora, e que chama a atenção de ser criança. A criança não é vacinada. Por que ocorre essa situação no Brasil? Então, né, o que que acontece? Quem está sendo mais atingido? Que crianças são essas que estão sendo mais atingidas, né? São as de zero a dois anos. Responde aí por um terço dos óbitos. Sim. Lembra que um tempo atrás a gente falou das mães? Sim. As grávidas? Falamos. Que também aí está na mesma situação. A gente tem os piores números do mundo. Então, essa faixa etária, os bebezinhos aí, os recém-nascidos, são os mais afetados. E tem a questão racial junto, né? Essas crianças negras também. Ah, é? Infelizmente. É mesmo, né? São as que mais morrem. Isso. E aí você perguntou, né, quais são os motivos? Essas crianças, gente, vulneráveis aí, elas, muitas vezes, né, têm estado em casas que são superlotadas nas periferias. Então, o contato é muito próximo. Ah, tá. O adulto precisa ir trabalhar, é exposto ao vírus. Quando ele volta à casa, essa carga viral que é exposta à criança é muito alta. Um outro dado aí, né, interessante que a gente falou aqui já algumas vezes, as crianças crianças indígenas, né, também foram as que mais morreram aí, junto com as crianças negras, infelizmente, né? Foi um número bem alto. É por conta aí da falta de médicos, da falta de uma unidade básica de saúde, né, ser em lugares distantes. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar, né, Nelson, né, eu como professor aí, a gente se sente aí sempre na berlinda, é a questão da educação. Essas crianças não estão na escola, né, que é um ambiente aí que se a gente tivesse uma coordenação nacional pensada para a escola, né, onde a gente pudesse levar essas crianças mais vulneráveis, quem sabe, né, para estarem retornando parcialmente aí, teria sido um cenário talvez diferente. E além disso, essas crianças não foram atendidas aí, né, pouco participaram do ensino remoto, então o pai vai trabalhar, né, nessas comunidades mais carentes, e o que a gente vê é que os vizinhos vão cuidar dessas crianças. E mais uma vez, as casas são pequenas, são muitas crianças, pouca ventilação. Aglomera demais. Exatamente, a gente já sabe o resultado, né? É. Então, assim, é muito complicado. E outro fator também importante, a gente viu que as pessoas empobreceram no Brasil, uma parcela grande das pessoas empobreceram. Ah, sim, muita coisa. Perdendo seus empregos. A gente tem aí uns 19 milhões aí de brasileiros com fome e muitas crianças, né, nesse contexto, nessa situação. Então, menos nutrientes, a saúde fica debilitada e aí mais sujeitos ao vírus também, né? É verdade. Um ponto, Nelson, que é importante também, é que, assim, a gente sempre olha para o adulto, começou a gente olhando para o idoso, grupo aí prioritário, né, mais afetado, as vacinas chegaram, começou a proteger esse grupo, agora a gente está vendo os adultos aí muito ameaçados. O que que acontece? A criança, ela vai ficando ali de lado. É. Faltou teste para as crianças, Nelson. Esqueceram das crianças. E isso, assim, infelizmente, né, o que que acontece também? Os sintomas, gente, em crianças são variados. Tem o sintoma respiratório, que é o mais comum, mas também tem o sintoma gastrointestinal, a diarreia, o vômito, e isso confunde às vezes o médico. Isso que eu ia falar, né, porque a criança já é, ela já tem esses sintomas, às vezes, é, no momento de um, sei lá, a pessoa fala de, muitas vezes fala que é uma virose. Exatamente. É que é muito parecido, aí termina confundindo isso, né? Exatamente, acaba confundindo. E aí, tem a situação do país. Como a gente tem testes limitados para a Covid, o médico acaba não testando essa criança. Ah, sim. É porque, na verdade, deveria ser testada para saber, né? A gente tem que ser rápida, porque acaba agravando o quadro. É. E levando a esse cenário aí delicado, assim. Estima-se que, por conta da falta de teste, a gente tem uma subnotificação aí de 160%. Então, esse número de mil mortes que eu falei, vai ser mais que o dobro, né, se isso se confirmar. Agora, além, além dessa questão da falta de teste, tem muita gente também que não prioriza a criança, porque achando que ela não é suscetível a esse tipo de contaminação, né? Isso aí, isso aí, Nelson. Assim, é, a, a, a mídia trouxe essa informação. De fato, os estudos parecem mostrar que as crianças são menos afetadas, mas isso não quer dizer que elas estão sempre afetadas. É. E é muito cedo para a gente falar, a gente tem que lembrar que essa doença é uma doença nova. E agora os números estão ficando mais, chamando mais atenção. Ficando mais claro, né? Exatamente. Na segunda onda que teve, né, em abril, maio, já preocupou um pouco mais esse cenário, né? Sim. É verdade. Então, e agora, uma coisa que muito me preocupa, sabe, professor Aline, nessa questão de vacinação da criança, eu sei que a gente tem que estar hoje preocupado na questão da Covid, mas o que me chama atenção é que tem muitos pais que não estão levando os filhos para vacinação básica, aquela que nós já estamos acostumados de vacinar todo ano. Esse é um problema muito sério, né? Com certeza, Nelson. A gente está aí agora na vacina da gripe, né? Já está começando a esfriar. Esse grupo precisa ser vacinado. Por quê, gente? Se a saúde estiver debilitada, a criança está mais sujeita a uma doença grave aí no caso da Covid. Então, as vacinas são fundamentais, né, para proteger de outras doenças. A criança precisa estar com a saúde em dia, né? A gente sempre lembra aqui da telemedicina. O pediatra vai atender melhor essa criança, precisa ter esse acompanhamento, né? Sempre que possível esteja em dia. A influência pode ser aplicada em criança? Pode, Nelson. A criança está no grupo prioritário também. Ah, é? Ah, tá. Sim, a minha filha vacinou, está dentro da campanha. Ah, está na campanha. A campanha, então, ela é para todos, de todas as idades. Tem uma faixa etária e o adulto não entra pelos... Ah, sim. São os idosos, as crianças, aí tem alguns grupos, né? Ah, tá. Os professores que estão muito expostos, né? Certo. O adulto, se não me engano, ele não entra. Tem uma faixa etária ali que não entra. São as crianças menores e os idosos, que são o grupo mais prioritário. E aí a questão das funções também exercidas, né? Por exemplo, professores também entram. Certo. Então, assim, como você falou, criança vai vacina. Tem que ir vacinar. E não, e lembrando que é não só para gripe, tem a vacina do sarampo, a vacina da polio e outras tantas vacinas que não podem ficar para trás, não podem ficar esquecidas, né? Com certeza. A gente tem visto aí que esses números se preocupam, né? Não, é nessa situação que eu estou falando. Exato. Tem que estar em dia, pessoal. A gente está vivendo uma pandemia agora, mas as outras doenças não deixaram de acontecer, né? É, não deixam. Estão circulando por aí, né? Estão circulando. Quando falamos aqui em crianças, a gente lembra de volta às aulas. Agora, essa semana, recebemos a notícia ontem de que algumas escolas, alguns municípios do norte e noroeste do estado vão ter aulas presenciais. Que avaliação faz a professora Aline em torno em relação a essa volta às aulas presencial? Olha, Nelson, eu sei que algumas cidades, se não me engano, em Saltara, você pode me falar de São Fidelis, os professores começaram a ser vacinados. É, aqui já. Eu fui vacinada como professora, né? Aqui já. Então, óbvio, então esse é um primeiro passo. Na verdade, nós estamos aqui já vacinando de 50, 59 anos geral, viu? Ótimo, muito bom, né? Verdade. Então, esse é um primeiro passo. O professor, ele precisa estar vacinado. Além disso, né? Isso é super importante, né? E o país tem se movimentado para isso. Certo. Para essa criança voltar para a escola, tem que ser pensada em um esquema parcial. A doença na cidade tem que estar controlada. Tem que ser aqueles que são mais vulneráveis, né? Tem que ter todo um esquema, um protocolo de vigilância na escola. Porque, assim, as aulas precisam retornar, elas precisam, mas tem que ser com segurança. E a gente está começando a ver, Nelson, que alguns países estão olhando a vacina para a criança. A gente viu uma aprovação importante aqui no Brasil, né? Nesse sentido. A Pfizer foi aprovada na sexta-feira passada pela Anvisa, né? Para uso em adolescentes aí a partir de 12 anos. Então, assim, os estudos com as vacinas, eles continuam. E a gente também vai ter vacina para criança. A China está usando a Coronavac para vacinar aí acima de 3 anos. Ah, que legal. Olha que notícia boa. A gente tem a Coronavac no Brasil, né? Quem sabe a Anvisa não vai rever. Então, assim, a gente não está distante do mundo de ter a vacinação para criança. Certo. Só que, aqui no Brasil, a gente ainda não tem doses o suficiente, né? Outros países aí, onde a vacinação está mais adiantada, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, né? Já estão aí nesse processo para vacinar os adolescentes, né? Então, o que a gente precisa fazer é cobrar mais vacinas, ir ao posto se vacinar, como você bem lembrou, né? E fazer todo um esforço. A Pfizer hoje, né? Já está sendo testada em bebês a partir de seis meses, né? Olha, que bom. Então, assim, claro que a situação é difícil. A falta da educação na escola nos inquieta, mas a gente dá um passo para ter também a vacina para as crianças. O que a gente precisa é ter quantidade de vacina no país, né? Os vizinhos estão vacinando, viu? O Uruguai começou a vacinação para criança de 12 a 17 anos com a Pfizer. Já começou semana passada. Ah, já, Uruguai? Isso, no Chile. Vai começar agora dia 20 de junho. Sim. Então, reforça a necessidade aí de ter vacinas, né? Ah, que bom. Que bom. São notícias muito positivas para a gente, né? Saber disso que está acontecendo em países vizinhos, que brevemente nós também estaremos aqui vacinando as nossas crianças, né? Isso, com certeza. Me lembro da preocupação com a Coronavac na semana passada, né? Uma informação importante, gente, a própria OMS aprovou a Coronavac, né? A Organização Mundial de Saúde. E soltaram aquele fake news aí de que a Coronavac não tinha eficácia nenhuma. Coisa absurda, né? É, não faz o menor sentido, né? A gente está ouvindo um termo agora, não sei se você ouviu falar, sommelier de vacina. Sobre? Sommelier de vacina. A pessoa quer escolher a vacina que ela quer tomar. Ah, sim. Teve até um caso de uma senhora aí que entrou na justiça para não tomar a vacina da AstraZeneca, para tomar a Coronavac. E a justiça deu a ela o direito de escolher a vacina. A gente não tem vacina para todos, né, gente? Infelizmente, né? A gente quer que chegue logo para todo mundo. Então, assim, é reforçar, né? Quem pode vacinar, gente, vai ao posto, se vacina, porque isso não é um produto no mercado, né? A gente não tem como fazer essa escolha. A gente tem que aceitar aí com o braço aberto para receber a vacina que vier, né? Se ela é de boa qualidade e reconhecida pela Anvisa. Agora, tem um detalhe. Eu, 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 ontem eu conversava com uma pessoa que tomou AstraZeneca e que dá um efeito colateral um pouco forte. Ela falou assim, Nelson, agora eu não sei se eu tomo a segunda dose, porque o que eu senti foi terrível. Pensei que ia morrer. Então, as pessoas ficam com medo. E agora? Será que a segunda dose dá o mesmo efeito colateral? Olha, Nelson, com relação a esse efeito colateral da AstraZeneca, a gente tem visto mesmo que ela dá um efeito colateral aí, né? Em algumas pessoas, né? Maior do que a Coronavac. A vacina que eu tomei foi a AstraZeneca, né? Conheço outras pessoas que tomaram também que não tiveram esse efeito colateral. Eu não tive, felizmente, né? Certo. Mas a gente tem que lembrar, gente, o quanto isso protege. Não, sim. O próprio risco da trombose, né? Que é trazido. É muito maior o seu risco se você estiver suscetível ao vírus. Porque o risco para quem se infecta com o vírus é muito maior. Mas, Ed, mas para quem passou pela situação de que essa pessoa passou, ela realmente fica temerosa, né? Porque foram três dias, parece, que ela ficou com aquele efeito muito severo. Muito severo. Então... Então, aí a gente tem que olhar, Nelson, o total. É, sim. A quantidade de pessoas que isso acontece, entendeu? Ah, sim. Verdade. Porque é uma minoria, né? Não. A gente sabe que é uma minoria, mas essa minoria, ela fica com medo da segunda dose. Sim, mas tem que ir, pessoal. Porque, assim, com a primeira dose somente, a gente não está protegido, viu? Não, então isso... A gente não está imunizado, né? E talvez a segunda dose não vai causar efeito nenhum, porque o efeito que tinha que ser feito foi na primeira dose. Exatamente, assim, você já está com o seu corpo respondendo, né? Eu não tenho essa informação aqui, Nelson. Então... A variação entre a primeira e a segunda dose com relação ao efeito colateral. Eu posso dar uma olhada. Ah, tá. Mas, imunologicamente, é o que você falou. Já foi exposto da primeira vez, né? É, é. Eu suponho que, numa segunda dose, a possibilidade disso acontecer seja menor. Mas eu tenho que verificar. Tá bom. Então, tá certo, professora. Acho que estamos... Até estendemos um pouquinho disso, daquilo que está na pauta, mas o assunto é sempre estigante e faz com que a gente vai desenvolvendo. Muito bom. Bom, eu quero aqui agradecer mais uma vez por essa participação tão brilhante e tão importante aqui no nosso programa. E na terça-feira um novo encontro, se Deus quiser. E que a gente possa estar aí tentando levar aos lares, aonde quer que chegue a nossa voz, essa informação que eu acho que ela é de valia para todos nós, né? É isso aí, Nelson. Sempre deixando a mensagem, né? É verdade. Que vacina boa, gente, é aquela que chega no teu braço, né? Não deixe de tomar. Se você puder, se você tiver a chance, vá ao posto e vacine, porque é extremamente necessário, porque a gente quer sair dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Ninguém aguenta mais. A gente sabe que as coisas parecem que estão entrando, vindo devagar, diminuindo gradativamente, mas tem pessoas abusando muito ainda e termina. Daí a pouco o pico aumenta e traz consequências desagradáveis para todos nós. E a gente não parou, porque a gente recebe notícias todos os dias de pessoas conhecidas, de pessoas amigas que partiram, que não estão mais vivendo aqui nesse plano. Então, que cada um tome os seus devidos cuidados ainda e muito cuidado, né, professor? Isso, sem dúvida, Nelson. Sempre frisando, reforçando as medidas aí. E vamos seguir em frente para sair dessa, né? Vamos em frente, com certeza. Tá bom, professor Aline? Grande abraço, hein? Até a próxima, né? Uma ótima terça-feira e terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez neste programa. Um abraço. É isso aí. Então, esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima. E aí E aí E aí